Quem é tão burro de roubar de nós? O maluco aí que usa um terno roxo barato e maquiagem. Ele não é problema, é um zé ninguém. Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranhos. Acha que pode nos roubar e escapar numa boa? Acho. Vocês só pensam em dinheiro. Essa cidade merece uma classe melhor de criminosos. Porque alguns homens não procuram nada lógico como dinheiro. Eles não são culpráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Que tal um truque de mágica? Eu vou fazer este lápis desaparecer. Tará! Ele se foi. Não é tão louco quanto parece. Aqui eu sou um sujeito muito simples. Eu gosto de dinamite, de pólvora e de gasolina. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Somos a diversão da noite. Se eu sou mesmo, se eu plano. E eu lá tenho cara de quem faz planos. Quer saber como conseguir as cicatrizes? Eu sou um cão atrás de carros. Eu não saberia o que fazer se pegasse algum. Eu só faço. Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. Meu pai era um bêbado. Uma noite. Ele chegou mais doido do que o normal. Se virou pra mim e disse Por que está tão sério? Enfiou a lâmina na minha boca. Vamos botar um sorriso nessa cara. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Sabe, é que naqueles instantes derradeiros, as pessoas revelam quem são. Ou você morre herói, ou vive o bastante pra ver você mesmo virar vilão. Quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. O Coringa venceu. Loucura, como você sabe. É como a gravidade só precisa de um vento ralzinho. O Coringa pegou o melhor de nós e estraçalhou. A moral deles, a honra, é uma piada ruim. A moral deles, a honra, é uma piada ruim.